salve salve rapaziada emerson uiz com mais uma vídeo aula pra vocês bom galera olha só criei aqui esse desenho falando sobre vpn microtik vou fazer uma breve explicação aqui para algumas pessoas que precisam entender um pouco melhor sobre isso a estrutura vpn microtik então por exemplo pessoal eu tenho aqui a matriz em são paulo essa matriz ela tem a rede interna dela eu tenho aqui o link de internet aqui em são paulo nesse caso eu tenho o link da viva aqui então a sua operadora de internet te entrega a internet até o modem dela aí você precisa do que? de um equipamento microtik de uma routerboard você pode estar utilizando uma routerboard 750 para fazer esse trabalho aqui esse serviço funcionar perfeitamente bem melhor do que utilizar D-Link, TP-Link, Multilaser esses roteadores que tem no mercado hoje que não faz nada na verdade então compensa mais você comprar um microtik, uma RB750 que você vai ter um custo mais ou menos aí em 250 reais cada uma para você conseguir fazer esse serviço funcionar de forma correta galera aqui eu tenho um desenho né nesse desenho está bem claro que eu tenho uma rede, uma network com ipo 9268 10.0 barra 24 é a rede interna aqui dessa matriz em são paulo aí resolvi montar uma filial no rio de janeiro lá no rio de janeiro contratamos um link da operadora contratamos um link da operadora local lá né e montamos a nossa estrutura e colocamos um microchic também lá configuramos a rede interna com o endereço ipo 9268 20.0 barra 24 o gator padrão dessa rede é o 20.1 e o gator padrão dessa rede é o 10.1 então pessoal configurei aqui o sistema de vpn aqui nesse microchic para que ele receba a conexão de uma filial então dessa forma eu vou fazer o que um tunic criptografado através da internet onde eu vou interligar a empresa a filial a matriz está vendo que eu tenho um servidor aqui pode ser um servidor de autenticação servidor web servidor de algum tipo de serviço que você precisa compartilhar com a sua filial por exemplo tem um sistema aqui o pessoal aqui da matriz já está aqui na mesma rede então eles acessam o sistema normalmente só que lá na filial eu preciso que esse pessoal acesse o sistema também o que eu vou fazer? simples, eles já tem acesso à internet só que eles vão ter acesso através da vpn ao meu servidor também então eles conseguem ter acesso e fazer o que eles precisam então dessa forma coloquei um microchic em cada ponto para fechar o tunic criptografado e esse túnel está fazendo a parte de interligar a rede 9216810.0.24 a rede 9216820.0.24 dessa forma eu consigo fazer com que todos os computadores da filial consigam acessar o servidor da matriz ou os computadores da matriz caso haja necessidade então a única coisa que pode interromper esse acesso é o corte da internet, a queda da internet da sua matriz beleza, eu quero montar essa estrutura só que eu tenho três lojas para interligar mesmo esquema se você interligou a filial aqui do Rio de Janeiro à matriz em São Paulo você tem aqui uma segunda filial em Minas Gerais e você quer interligar em São Paulo também é o mesmo esquema que você vai fazer para um e você faz para outro porque você já vai ter aqui o seu servidor para receber as configurações das próximas filiais então se você fechou uma VPN matriz e filial você consegue fechar as outras matrizes com a filial também então é simples caso você tenha interesse sobre esse serviço o meu telefone para contato e para serviço está na descrição desse vídeo está lá o telefone, o WhatsApp também e o meu Skype então eu vou atender o pessoal que tem interesse em contratar o serviço tem algumas pessoas me adicionando para pedir ajuda só que eu quero explicar nesse vídeo que esse é o meu trabalho como o de vocês também eu sei que tem pessoas que trabalham em algumas empresas o chefe fala você precisa configurar isso para a gente você tem que resolver isso você vai na internet e vai procurar sei lá, por acaso você caiu no canal da I7 Telecom viu isso daí, achou legal mas você me adicionou você tem como me ajudar? pô, de boa a minha ajuda para vocês é fazendo um serviço como é o seu trabalho também fazendo o que você está fazendo então para esse caso pessoal eu tenho aqui uma videoaula pronta um curso de VPN onde eu mostro como que faz a configuração disso daí passo a passo tenho videoaula online através do Hangout se você tem interesse em aprender isso aí e saber o porquê você está fazendo eu tenho essa videoaula através do Hangout ao vivo eu e você é um outro valor e também faço o serviço de configuração para você caso você tenha necessidade então se você está precisando desse serviço eu tenho essas três soluções para você beleza? tem algumas pessoas que estão pensando em uma coisa mais avançada por exemplo eu quero colocar dois links de internet aqui na minha matriz para segurar a conexão sim, mas pessoal olha só dois links de internet você já vai fazer um balas no seu microchic o túnel geralmente ele é fechado com um ponto a ponto com um link só só que tem um esquema que dá para configurar a sua conexão com o segundo link também isso aí eu não tenho videoaula pronta ainda mas no curso o pessoal que fez o curso online do Hangout aprendeu isso aí e sabe como funciona e na hora do serviço também quem tiver essa estrutura tem que informar certinho o legal disso aqui pessoal do microchic é que você consegue controlar a banda dos computadores da rede você fala os computadores vão usar só o sistema você tem aí sei lá 10 megas você pode colocar aí sei lá 1 mega para cada acessar o que precisa essas coisas fazer um controle geral uma coisa bem legal também que eu quero falar para vocês é que por exemplo você tem a matriz aqui em São Paulo e a filial no Rio de Janeiro aí você tem um servidor VoIP aqui em São Paulo você montou um servidor VoIP e esse servidor VoIP está funcionando internamente aqui só que na hora que você fecha a filial você consegue colocar ramais aqui no Rio de Janeiro também então o cara pega o telefone aqui ele bate lá o ramal do cara aqui em São Paulo na mesa do Emerson e vai tocar o telefone aqui na minha mesa então isso é bem legal isso sem custo porque é a sua solução interna da sua empresa o custo que você vai ter é fazer ligação externa você vai precisar de um provedor VoIP para fazer isso aí essa tarifação mas internamente você consegue ter acesso da sua matriz e a matriz da sua filial beleza? bom espero que vocês tenham gostado dessa explicação se você tiver interesse na descrição do vídeo está o meu contato telefone whatsapp o site da i7telecom e o canal da i7telecom e o skype também eu atendo o pessoal no skype também o serviço é configurado de forma remota caso o pessoal queira contratar o serviço ok? então ficou aqui configuração de uma vpn utilizando o sistema de microchic essa é a ideia que eu quis mostrar para vocês aqui nesse vídeo bom é isso aí galera até o próximo vídeo valeu fui